Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, roubou o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Hoje tem bate-favela, crescido em beco, viela, cozinha o nóis, tendo a quebra pra tirar o lazer Vamos animar! Máxima energia e obrigado! Obrigado, sempre! Coisa boa! Olha o flash, mata-se cara do trap, mata-se cara do trap! Faz apoio! Olha o flash, mata-se cara do trap, mata-se cara do trap! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! Eu quero ver, eu quero ver! Sanker! E o que vai escorrer? Sanker! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Estudantes caralho! Mata ele! Estudantes caralho! Mata ele! Mata ele! Fala! Mata ele! Mata ele! Mata ele! E o peso disso, cada conversa, cada olhar, cada verdade, cada vontade de ver essa cena e de dentro mudar, sei que eu não vim daqui, meu parceiro, sei que cê veio de lá, mas hoje em dia não importa quem veio de onde, não é sobre certo, eu vim representar, eu vim lá do interior e vou, onde tinha muita dor e não tinha uma boa cena, mas eu sei que aqui eu fiz isso com amor e resolvi todos meus problemas, então meu parceiro, eu vou sentir que eu represento essa porra, pode crer, porque mano, eu represento você, se eu me sinto representado por você, eu também represento, mano, eu nunca me ausento, teme-se que aposta e que apresenta, eu sou o tipo que aposento, então a partir desse momento, cê vai ser aposentado, é o Ronaldo versus Tolima, não sei, porque eu também torço pro Corinthians, ok, agora cê vai ser a próxima vítima que eu, tô pronto pra tombar, jaqueta, pra matar, Lucas na bíblia, e agora você trombou o paqueta, então tô pronto pra te derrubar, irmão, também quero representar, mas antes disso tem que saber o meu nome, então eu vim me apresentar, João Pedro no RG, JP tá nessas ruas, inimigo pra você, sou o dominador da lua, tudo isso pra dizer que minha saga continua, cobras deslizam onde ratos pisam, enquanto eu me firmo você só flutua. Caralho barulhos pra quem gostou das rimas do JP. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do JP JP por vocês, 1 a 0 Jurados, 3, 2, 1 JP 1 a 0, certo? E tudo que vai Volta! Agora é o do Caldeirão, certo? Agora é o grito do Caldeirão Só pra quem ama essa porra aqui, mano Muito obrigado, mano Várias pessoas tão colando toda a terça Quem colar a primeira vez, seja bem-vinda ao Caldeirão, certo? E é final, geral, levanta a mão na humildade Melhor energia, família Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPPER, RIPPER, RIPPER Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão, barulhos é o Caldeirão E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita RIPPER, RIPPER, RIPPER Se tu ama essa cultura de improvisação Barulhos é o Caldeirão Marulhos é o caldeirão Só nós sabe o quanto isso é Importante eu me sinto em Gizé Longe desse esquema de pirâmide Você vai pra sua sala Pois hoje trombou Mahamed Que não é mané Então sou tipo Liverpool Com a minha fé Eu prossigo e sempre continuo Cê disse do interior Ah, pelo amor Você não é o do pré Vai perder igual o anterior Entre antes e depois Eu escolhi ser um monstro Entre antes e depois Eu não escolhi ser tonto Pois entre antas Ontem eu era antagonista Só que acordei hoje Me sentindo antetocompo Alto, mas não é o melhor Por isso que infelizmente parceiro sem base Entrou no B.O. Você veio falar que deslizam Não, não Faltou foi fé Eu não sou rato E essas cobras onde elas rastejam Estão embaixo do meu pé Não quero ver onde tá o bote Se veio por trás Se é esquema de pirâmide Se você é capaz Ou se você aqui quer derrame de sangue Mano, cê teve um derrame Por isso agora Cê não entende a capacidade O dobro do dobro do meu dobro Vale muito mais do que só sua metade Então se você Não vai fechar essa conta Você fala várias coisas E no final tenta juntar as pontas Sei que é a formação de sempre style Pode pá Mas agora aqui sem caô Quero ver você ter cara de pau De falar que no segundo cê não apanhou Terceiro, 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 terceiro Joga computado Caldeirão Jurados, 3, 2, 1 Terceiro Terceiro round E aí família Quem quer terceiro grita ZANGUE! ZANGUE! Comece em filhos Da puta Vai Calica Bata ele JP começa certo Luiz responde Cinco vezes a mesma Lembrando a primeira é 4x Ae meu caminho já dá 1 É final Se tu ama essa cultura Como eu dei a ditadura Grita RIPPE! 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 Se tu ama essa cultura É dedo para as viaturas Grita RIPPE! 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 Quero ver você falar que no segundo você não apanhou Não, eu não apanhei Se você prestar atenção em cada verso que eu fiz é só você olhar o replay Pra bater tem que apanhar Já fui apanhado Eu transformo em hegemonia Minha poesia No Brasil que só era o punhado Eu fui da penha Peguei a pinha de sol E hoje o dia tá ensolarado Eu tava no tatame E o antigo MC apanhado Hoje é o MC empenhado Cê tá entendendo? Mas eu não sei meu troll Cê tá ligado? Eu faço pro Apavoro Eu não sei se é leste ou norte Mas eu te garanto que eu tenho uma pústula de ouro Tem mais um verso Calma lá Tem uma Úrsula no povo Porque eu faço magia Foi o peixe que disse Se você não gostou Pede ajuda tudo jurado de novo Não, não Eu não tô de miragem Nem de malandragem Eu respeito tua pessoa Respeito a plateia Também respeito a contagem Você fala que para rimar com pinha Fala de pinho Mas infelizmente você não deu show É, pegou um pinho só Rafa Braga também E viu o sol nascer muito mais quadrado Do que teu voo Rafa Braga Aqui é questão de habilidade É questão de a gente trocar as palavras Meu parceiro Não apenas só falar capacidade Foi o que? Eu vim capacidor E alguém mais verdadeiro Não fazendo construções Que não tem sentido Algum resistência Pra mim não é a do chuveiro O que você quer pra você É usar a tragédia E transformar em punch Isso dá pena Pra mim você é sensacionalista Guri com a sua diferença Por Luiz da Atena A sua rima não motiva Ela não é agressiva O peixe faz das contagem da rima Contra o jata a pessoa Contagem regressiva Pode crer mas eu tenho sentimento Única contagem regressiva que eu respeito é 3, 2, 1, tempo! E é minha hora de rimar Minha hora de falar Minha hora de atacar Minha hora de bater Fiz da Atena É rico, gordo, branco Na bandeira Antes eu falo aquilo que eles querem Não esquecer de nós dizer Então, por isso que aqui eu tô na fé Porque isso é Brasil Eu sou tipo Alemanha Eu mantenho os campos de concentração em pé Pra todo mundo lembrar de tudo que aconteceu Então, cê sabe que aqui eu tô na rinha 3, 2, 1, tempo! 1, 2, 3! Batatinha! Não tem que crer nesse sentimento O ruim é que quando falou Batatinha tava parado Quando cê não olha eu me movimento Pois eu não quero devolver observando Por isso o Nemo é que é fora ditadura Sem campo de concentração Não sou da Atena Da sua antena Eu sou um Volvio TV Cultura Mas Eu sou jogador lá do passado Sou tipo Vampeta Sou tipo Romário Fora da contra-inchação em campo Eu tô pra caralho Jogando muito aliado Cê não entendeu Por que eu tô aqui nessa sessão Como Romário Como Vampeta Eu jogo muito em campo Mas garanto, fujo da concentração Com certeza Mas agora eu te causo dor E o Romário era foda E todo mundo via ressaca de uma noite anterior Você não é igual a ele Você é diferente Por isso que agora vai cair Romário é ressaca na noite anterior Você na noite seguinte Depois de apanhar para o guri Eu não apanhei para o guri Eu não apanhei para o guri Pra mim cê tá sendo traíra E agora cê é sucuri Mas Eu faço flow Eu faço show Agora cê tá aposentado Porque eu sou igual Romário em campo Você é arrombado É Romário igual deputado Não, não, eu tô mais pra Romarinho Se for pra ser câmara Eu sou a secreta Não é estadual Por isso mesmo que esses caras Que tentam usar esses assuntos Pra mim só tomam um pau Você não tá entendendo parça Que no final da colheita Eu garanto que eu vou colher O que eu semeio Você fala que é jogador daqui Jogador de lá Mas só é a reserva da bandeira de escanteio E aí E aí E aí E aí E aí Quando os colegas te abraçam Segura o B.O. E aí Quando os colegas te abraçam Abraça seu parceiro aí do lado E sua parceira E aí 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 Diferentemente, barulhos, barulhos, para quem gostou das rimas do guri. Para vocês está parecidíssimo. Vamos ver qual é que é, certo? Jurados, 3, 2, 1. É isso. E aí, família, de verdade, o guri é o grande campeão da batalha de futebol. E aí, família, de verdade.